Eu vou ter que confessar, vou ter que confessar Eu tô apaixonado, mas não queria contar Eu tô apaixonada, mas não queria contar É que ele bota gostosinho Bota gostosinho Bota de quanto e só dá tapa no grelinho É que ele bota gostosinho Bota, bota gostosinho Quer que ele bota gostosinho Bota, bota gostosinho Batatica, tensada, tapa no crele